Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda aqui no meu primeiro canal do YouTube Maurício Massuda, Aulas de Violão e Oficial. Bom, nesse vídeo eu estou repostando um videoclipe que eu gravei com uma amiga minha, a Nália Xavier, da música A Cruz e a Espada, do Paulo Ricardo, com a participação do Renato Russo. Aí a Nália faz a primeira parte da música, eu faço a segunda parte. Espero que vocês gostem, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, peço humildemente que você se inscreva no canal, marque aí a opção todas, ativa aí o sininho das notificações e marca a opção todas para você poder receber todas as notificações do canal. E espero que você goste do vídeo. Se você gostar, deixa também o like, que vai me ajudar bastante. Vamos então para o vídeo. Havia um tempo em que eu vivia Um sentimento quase infantil Havia um medo e a timidriz Todo um lado que você nunca viu E agora eu vejo Aquele beijo Era mesmo o fim Era o começo Que o meu desejo Se perdeu de mim E agora eu ando Morrendo tanto Procurando aquele novo lugar Aquela festa O que me resta Encontrar algo ilegal pra ficar E agora eu vejo Aquele beijo Era mesmo o fim Era o começo E o meu desejo Se perdeu de mim E agora eu vejo E agora eu vejo Outra criança adulterada, pelos anos que a pintura escondia Agora eu vejo aquele beijo, era o fim, o fim Era o começo e o meu desejo se perdeu de mim Agora eu vejo aquele beijo, era mesmo o fim Era o começo e o meu desejo se perdeu de mim